salva gamers estamos de volta opa já vamos abaixar esses volume aqui porque eu não quero mais que o youtube me pentele tirando meus monetizações os vídeos por causa de música então vamos lá galera muita novidade hoje muita coisa tô fazendo tô cortando muita série tá porque a gente já tá ficando meio que repetitivo então inclusive talvez até nos vídeos que eu vou cortar para a gente ver tá que acontece eu já tenho a RMBytes funcionando só que tá bem ruimzinho ainda a gente tá com o cara lá quebrando um galho mas não tá legal tá de resto cara a RMLunches teve uma crise aqui mais ou menos uma época que faltou cachorro-quente eu reverti essa crise aqui tá inclusive aumentei bastante os estoques de várias coisas aqui vamos dar uma olhada como vai ficar isso aqui inclusive agora recentemente eu mexi um pouquinho nos preços ó pode ver que alguma coisinha que eu coloquei mais ou menos aí a cachorro-quente tá meio caro cara agora que eu vi aqui vou colocar três e cinco tá é sempre mais ou menos 50 centavos por item aqui para melhorar a lucratividade tá a gente fez por último a fine story que já tá dando lucro apesar de que não tem marketing nela tem um atendimento péssimo e a gente tá melhorando a brincadeira lá eu comecei equipar ela vocês viram no vídeo passado mas eu consegui já equilibrar a coisa aqui tem que melhorar ainda tem espaço olhar bastante ali ainda então vamos lá para a gente dar uma olhada hoje é domingo ela abre tá só que agora nesse horário estará fechado estamos com 1 milhão e meio o objetivo do tio fio é 2 milhões tá já é um dos últimos objetivos tá que ele tem ó a gente fez a loja já decorei aqui ó tem charutos bastante vinhos talvez aqui a gente faça alguma coisa de decoração cara não sei colocar nenhum sofá eu posso passear a loja de imóveis pensar uma coisa coloca aqui acho que o vídeo de hoje eu tenho que me dedicar muito agora a decoração de todas as minhas lojas tá eu vou pegar meu carro e vou comprar muita coisa inclusive tem uma coisa aqui no porta-malas deixa eu ver o que tá aqui ah tá esse aqui eu tenho que levar na minha sede depois tá vamos lá é eu tenho um gerente novo de compras que eu contratei e ele quer essa cadeira lembra que a gente começou a fazer aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui tá na corporation aqui ó eu coloquei um terceiro agente de compras que é a Zara Owens tá então se eu ver aqui no meu calendário eu vejo que a Zara ela quer a cadeira estampo-mesh tá vendo então eu vou colocar para não ter problemas é melhor evitar qualquer coisa já B vamos gerenciar aqui armazenamento pegar direto só a cadeira não precisa pegar o carrinho vamos lá talvez logo logo eu já tenho que tirar essa sede daqui porque ela já tá ficando um pouco apertado essa mesa aqui eu vou colocar essa cadeira aqui essa aqui eu tiro para o pacoto coloca aqui Ah essa aqui eu vou deixar aqui cara tá talvez a gente use para sua frente para alguma outra coisa não vamos desfazer dela não tá vamos focar primeiramente então na lanchonete e na loja de presentes talvez algumas decorações que a gente possa colocar tá eu sei que tem um item em particular que eu quero colocar na minha opa 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 vamos ver o que que é a mensagem eu tô contratando gente de atendimento ao cliente tá eu quero para RM Find Store 42% o cara quer trabalhar semana de quatro dias não vamos pegar esse cara aqui não tá Nossa ficou bem pertinho saiu lá do outro lado do carro tá ok vamos lá vamos pegar coisas de decoração plantas coisas assim tá tá o que que eu vou fazer aqui ó podia colocar até algumas poltronas assim mas não sei se seria bem esse caso mesa de reunião seria para minha sede um sofá talvez um sofá desse aqui ó são dois a gente já dá uma melhorada a gente pensa em outra coisa depois quem sabe para colocar lá um sofázinho assim seria legal eu tinha um negócio de fast food deixa eu ver pintura relógio onde foi que eu vi pinturas será que eu tô ficando maluco porta-retrato esse aqui eu coloquei em casa inclusive olha esse que legal jardineiro putz vou pegar esse aqui em carro aqui pintura porta-retrato tinha um quadro específico para você colocar no fast food cara tinha visto isso será que eu tô ficando maluco aqui não tem quadro aqui tem tapete e tal abaixo eu podia pegar minha casa tvs isso aqui ó lcd para restaurante vou pegar eu tenho dois caixas vou pegar dois e daí vou pegar aproveitar que eu tô aqui vou pegar dois desse cara aqui para colocar do lado da minha cama em casa tá várias coisas a gente comprou aqui bem aleatório episódio de decoração enquanto a gente vai fazendo outras coisas tá vamos colocar tudo aqui dá um pé aqui vamos primeiro na lanchonete que é o mais longe vamos lá vamos lá vamos lá vamos ali vamos lá vamos lá eu perdoe vou pegar o seguinte vou pegar as telas lcd então vou pegar o carrinho pra essas duas telas lcd primeiro depois a gente vai ver outras coisas atrás eu tenho fritadeiras então não dá para colocar Talvez eu coloque aqui E daí eu tiro o relógio Para outro lugar Mais uma mensagem Aqui deve ser outro cara Atendimento 41 Sem sinais de semana é baixo Eu acho que dá para pegar esse cara aqui Tá E meter um treinamento nele Esse cara ele vai estar aqui na Loja de bebidas A gente vai tirar o cara que está aqui O Daisy Brunette Vamos tirar daqui para ele treinar Todas essas coisas de treinar inclusive Você pode colocar um gerente de RH para fazer isso Não estou colocando ainda porque Estou fazendo outras coisas A verdade é essa Eu tenho mais uma planta lá Eu peguei umas plantas grandes Para esses vasos aqui Peraí só um pouquinho que eu esqueci de fechar meu WhatsApp Web Isso me irrita profundamente Essas mensagens aqui Vou colocar essa planta aqui do lado da lixeira Ficou diferente daquela lá Então aquela lá eu vou tirar Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Você Eu empacoto Coloco aqui Vamos levar para o carro Isso aqui E a gente tem mais plantas para colocar nos lugares Aqui a gente tem uma bela melhorada De uma decoração que eu tinha Que era um vaso A gente colocou duas telas E dois vasos Esse vasinho que eu peguei Eu vou colocar na loja de presentes Engraçado ali Ele não deixou parar Sempre vaga apertada Que caramba É jardineira não Eu quero vaso de planta alta Aqui Aqui eu acho que nem tem decoração Tem uma ali É diferente É não É essa aqui mesmo Perfeito então Deixa eu colocar essa decoraçãozinha aqui no canto Depois que for cá a gente coloca mais A jardineira vai para a loja nova Que a gente fez lá Eu não peguei nada para RM Fashion Ah tá Você vai ficar parado agora bem aí xarope Vamos tirar na força do motor aqui O funcionário terminou de treinar como programador Vamos pegar meus funcionários aqui Eu tenho você aqui Que está em 49% É péssimo Tá Você aqui está com Está sendo atendido a sua demanda Que está sendo atendida a demanda Tem que ficar dando uma olhada Nisso aí sempre Vamos pegar aqui a jardineira E a jardineira dá para colocar certinho aqui Fica até legal Está vendo Então está funcionando a nossa loja aqui Fiquei da hora Agora eu vou pegar obviamente o carrinho Para levar os dois abajuros para minha casa Decoração para tudo que é lado Tá Dá um detalhe só que nessa brincadeira eu perdi muito tempo Se bem que hoje é domingo Aí Está vendo Sempre decorando a casa um pouquinho Outra coisa Isso não faz diferença Vamos aproveitar que eu vou deixar aqui Já vão ser 5 da tarde Vou comprar mais comida Daí eu volto para casa Amanhã a prioridade é conseguir Um novo fornecedor Para ver o que a gente consegue pegar de novo fornecedor Já dá uma negociada aqui também Talvez se eu pôr estoques Isso eu posso fazer ainda hoje Chegando em casa Tá Vamos lá Então chegamos aqui Compra aqui Eu não vou comprar comida congelada Vou comprar comida fresca Tá Perfeito Vamos embora Aí vai ficando da hora Talvez eu possa até ir de táxi No fornecedor Lá Vamos ver o que a gente vai achando Tem várias conquistas no jogo De bronze Silver Gold De andar de táxi Então vamos andar de táxi Dinheiro tem né Então vamos lá Vamos colocar comida fresca na geladeira Tá Eu vou comer uma congelada E hoje é dia de ver TV Por 3 horinhas Tá Vamos inclusive Deixar aqui de capa Por enquanto A decoração Só esses tapetes Ele deveria ter como fazer um tapete maior Coloquei 3 tapetes Eu vou colocar tapete no quarto também Tudo Eu não coloquei nada disso ainda Tá 9 horas Quase 10 horas A gente vai dormir Lucro de 140 mil Hoje em 6 negócios Melissa Martins Pediu permissão Da RM Fashion Cara Vamos dar uma olhada Aqui na RM Fashion Eu tenho a estação de limpeza vazia Preciso de mais um cara Para limpeza Então Se eu não me engano Devido a baixa disfação Ok Eu tenho Eu tenho Na agência de empregos Isso aqui Um cara de limpeza No atendimento ao cliente Mas já foi recusado Então vamos ligar Ah 75 Ah Essas coisinhas do jogo Que é sacanagem Vamos comer comida Fresca lá Tá Agora eu consigo ligar Vamos vir aqui Ligar Vamos pegar Para RM Fashion Limpeza A gente quer Dois dias Dois candidatos Tá A gente escolhe O melhor deles Aí Tá Beleza Encerramos aqui A brincadeira com eles Vamos dar uma olhada No meu Como é que está Minhas compras Aqui Como é que está tudo Presente barato Tem que comprar 500 aqui Tá A compra mínima Aqui é 2,5 Já dei Uma grana legal Aqui lá Do refrigerante Dá para comprar 500 Saco Tá muito alto Joia barata 100 Flor barata 200 Tá A gente vai fazer Um pedido De 9 mil Nesse cara Esse cara Aqui vai comprar Muita coisa 700 aqui 700 aqui 700 aqui 700 aqui Tá certo 600 aqui Tá bom Também Aqui tá bom Vai dar um total De 40 mil Em roupa E é nosso carro-chefe Né R.M. Lanchas Ainda não tá legal O preço Deu uma melhorada Mas o índice de tráfego Tá meio ruim Não tem como melhorar isso O marketing Deu uma melhorada Tá Tem que esperar A coisa andar Ali Tá Agora Agência de desenvolvimento Talvez colocar Mais gente Ou focar Ali em aprimorar Os caras Que eu tenho aqui Vamos vir no calendário A gente tem Esse cara Que tá Programador 100% Olha lá Vamos clicar aqui Mais fácil Pra gente ver Programador 100% Programador 100% Eu não tenho Cara de limpeza Aqui Então vamos Provedenciar Isso hoje Também Tá Tá Vamos primeiramente Ao fornecedor Tem um táxi Ali Vamos vir Nesse cara A gente pegou Um Dois Vamos pegar Esse cara Aqui Cheguei Vamos ver O que você tem Aqui Como posso Ajudá-lo Nova parceria A gente tem A Zara Owens Aqui Tenha um ótimo dia Então a gente Já tá disponível Aqui através Da Zara Olha Flor barata Flor cara Garrafa de vinho Charutos Interessantíssimo Cara Tá Joias caras Nossa Que legal Só que aqui Tem que tomar cuidado Que eu vou ter que dar Uma Uma sambadinha Ali Tá Vamos pegar Eu tenho meu carro Agora que tá lá Aqui ó Na loja de presentes Tá Eu vou lá Porque eu preciso pegar Uma estação de limpeza E levar No escritório Do advogado Acho que é mais fácil Fazer isso daqui Tá Tem bastante Táxi Do outro lado Aqui não tem um Filha da mãe Devia ter como você ligar Pedir o táxi Deve ter Ah Volta Ah Passou Aqui Aqui Você Tem que ser Assim Não tem jeito Não Vamos vir aqui Então Beleza Pega o meu carro Aqui A gente vai Atrás Esse não tem assistente Pra parar não E é devagar Esse é coisa Velha Filha da mãe Não é aqui Na outra quadra Qual que eu vi Five cups Nossa Quanto Five cups Aqui É ali Eu venho Aquele carro Vou parar Aqui Esse carro Tá com o som Ligado Eu vou ter que desligar Ali Acabei de perceber Uma estação de limpeza Só eu quero Aqui Tá Fechei Zerei O som De música Sempre lembrando Cara Eu perdi Uma semana De monetização No youtube Desse jogo Por culpa Disso Desse Som Aqui É Uma política Deles Não adianta A gente reclamar A gente aceita Uma hora reta Por aqui Que vai chegar lá Também Vamos pegar Aqui agora Então Estação de limpeza E aí a gente vai contratar Mais gente ainda De limpeza Pra cá Precisamos de contratar Mais um funcionário Vamos aumentar Bastante Aqui Mas tem ali Estação de limpeza Cara Acabei de ver ali Peraí Tem algo errado Aqui então É Remilau Como assim Cara Eu vi que não tinha Peraí Eu tô vendo besteira Então é na Na Byte É na Byte É na Byte É na Byte Falha minha É Sabe o que aconteceu Que eu vim Aqui Aconteceu Perdi tempo Vamos embora Para o outro lado Do mundo Agora Mas eu já vou Me adiantar Cara Eu vou vim É De pensar Cara Tem muita coisa Para a gente organizar Aqui ainda Tá Ô cara Não faz Não faz Não Eu tenho Carregou o táxi Agora que eu percebi Que eu tô de táxi Ui Aqui a gente comprou a parada Voltei aqui Agora que eu voltei aqui Tá aqui Cheguei Vamos gerar A gente tá aqui Estação de limpeza A gente vem pra cá Então aqui eu vou colocar Bem no cantinho Aqui qualquer Estação de limpeza Então aqui muda a brincadeira Aqui agora Já vou vir aqui Na agência de recrutamentos A gente pediu Dois caras de limpeza Lá pra RM Fashion E já vamos ligar Pedindo uma nova campanha De dois Mesma coisa Tá Aqui pra RM Byte Opa RM Byte Cadê? Cadê? Aqui RM Bytes Eu quero o cara de limpeza Dois candidatos Dois dias Tá Fica até mais barato Aqui Vamos confirmar Beleza E aí a gente vem aqui Na Workforce Vamos ligar aqui A gente vai atrás De um cara Da Waterhouse Dois dois Ah, então é aqui Desculpe Nova campanha A gente quer um motorista De entrega Aqui pode ser Aqui pode ser pra amanhã Porque a gente Porque a gente Porque a gente tava Fazendo nossa loja De bebidas Tá Ok Eu tenho algumas coisas Pra arrumar Ainda tem muito funcionário Nessa tela Eu sinto falta Só de um total Tá Podia ter aqui um totalzão Ou número Sei lá Alguma coisa assim Tem dois em treinamento Os caras que estão Pior aqui Estão em 50% 50, 51 Mas estão sendo atendidos Aqui o que eles querem Tá Feito Então eu já vou Vim aqui Vamos fazer a terceira compra Só que aqui A gente vai mudar Um pouquinho A brincadeira Ó Esse cara aqui A flor barata Eu tô pegando daqui Por 790 Esse cara aqui A flor barata Deixa eu ver aqui Quanto que Ah, 4.03 cada um Aqui é mais barato É Então esse cara aqui Não é legal Pra pegar flor barata A gente vai pegar Flor cara Vamos pegar Ah, mas eu vou ter que Talvez aumentar lá Hum Tá, vamos pegar coisas Pro Warehouse 2 Tá Depois eu vou mudar O nome dele lá Vamos pegar Tipo 500 garrafas De vinho Vou deixar lá Até mais depois, né Charuto também é lá 500 garrafas também Joias Não, né Presente barato Presente caro Esses caras Seriam pra lá Só Só que eu tô com um valor Muito pequeno aqui Então vamos colocar 800 E 800 Aí eu cheguei no valor bom Tá Vamos fazer o pedido aqui Tá Vamos vir aqui agora então Na RM Fine Store Que é a loja de bebidas A gente tá A gente tá com o total Aqui Bem Desparelho Tá Garrafa de vinho Tem pouco Deixa eu dar uma olhada Pra mim entender a mecânica Da brincadeira Ali você já vendeu pra cacete Também Quanto que vendeu No último dia Na 211 Nos últimos 7 dias Vamos dar uma olhada aqui Eu não vi o que aconteceu A mensagem que apareceu aqui Qual foi É Tá bem vazio Cada um desses É 72 Peraí que na matemática Ele vai ter uma olhada aqui 280 Que ele precisa no mínimo Então tem que ter um toque Um toque de uns 400 Aqui Tá Então vamos vir aqui Vou precisar de um novo Gerente de logística Cara Nossa A gente vai ter que aumentar muito Lá a brincadeira Tá Muita coisa fazer então Hoje A gente vai aqui na Corporation Acho que eu não comprei Garrafa de vinho Vamos comprar aqui Até Não Já fiz aqui o pedido É Tem o pedido feito Vamos deixar assim Então Tá 5 e 20 Acho que hoje Eu vou esperar agora Pra vir esses caras aí Eu vou precisar de mais Um gerente de logística Putz cara Tem muita coisa Pra gente arrumar Vamos só ficar de olho Como é que tá Os estoques De tudo Aqui Tá Tem que loja de presentes A gente precisa mais Ficar com a lanchonete A lanchonete Essa a gente tá fazendo Na unha Tá Amanhã eu vou dar uma atenção Pra ela então Vamos Parar por aqui A gente assistiu TV Hoje é dia de jogar Computador Vamos passar 4 horas Jogando E meter uma comida Congelada Pra dentro Aqui Tá Vamos dormir Vou acordar As 8 Já Porque Antes das 8 Não adianta Acordar Não vai ter nada Pra fazer Porcaria nenhuma Chegou Remessa Chegou Remessa Chegou Remessa Mais 100 mil A gente comprou aqui Comida fresca Vamos detonar E nessa brincadeira Vamos se aproximando Dos 2 milhões Tá Tem um alerta Que provavelmente Tá sujo Vai esperar o cara Da limpeza Chegar Tá É A minha loja Ela abre as 10 De móveis Vamos então Pegar meu carro Que está ali Vamos comprar Um monte de coisa Pra lanchonete Enquanto eu aguardo Chegar Os currículos Que a gente mandou Aí Aí depois que fizer isso A gente para Na loja de imóveis Vamos comprar mais Dois computadores Pelo menos Acho que um só Eu tenho a cadeira Só uma mesa E o computador Pra lá Vamos caramba Muita gente aqui Vamos pela contramão Vocês estão indo Muito devagar Ali ainda está cheio Nossa Quase 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 Eu consegui Passar ileso Então vamos lá Vamos parar aqui Vamos dar um pente fino Primeiro aqui de volta Meus cachorros Sempre participando Das minhas crevações Eles adoram vocês Estão falando Escuta lá Inscreve aí Curta o vídeo Compartilha Tá vendo Isso aí Então vamos lá Batata frita Tem uma caixinha Tá bom Trezentos aqui Duzentos aqui Mais hambúrguer Tá Vamos parar aqui Batata frita Tá bom Uma caixinha Cachorro quente Trezentos Hambúrguer Quatrocentos Um Dois Três Deixa eu fazer um teste Aqui que eu acho Que a gente pode fazer Vou pegar um carrinho De carga Aqui Vou pegar quatro hambúrguer Aqui É Olha lá Muito mais fácil Tá vendo Joga tudo aqui dentro Deixa eu ver agora A rosquinha Precisa de mais umas Trezentas Saco de papel Daí também Saco de papel Podia estar levando aqui Vamos pegar aqui Um saco de papel Vamos pegar aqui O carrinho de volta Uma vez na vida Não vai matar ninguém Refrigente tem bastante Lá Daí eu não E três rosquinhas Enchemos o carro De coisa Para levar para lá O único estoque Que não está sendo colocado Lá É Refrigerante Vamos ver Vamos gerenciar aqui Faz o pedido aqui Vai fazendo de pouquinho Coloca aqui Caixa Faz favor Vamos dar uma olhada Ali Coloca aqui Carrinho Fechou Comprou tudo A gente vai Agora levar Essas coisas ali Só vamos dar uma olhada Aqui Esse cara é um cara Da limpeza Que a gente pegou Quarenta e cinco E tempo total Perfeito Esse cara aqui Vamos contratar ele Eu não lembro para onde Que eu coloquei Esse cara Então a gente vai pegar Aqui Ele deve estar aqui Da RMbytes Então a gente vai Vim gerenciar A gente ainda dele Aqui Coloca ele aqui Perfeito Talvez a gente até Reduz aqui Uma hora Para ele ficar Dentro de cinquenta horas Aqui Com coisa assim Tá Tá bem tranquilo Um problema A gente resolveu Eu posso até fazer o seguinte Aqui já Nesse cara aqui A gente ligar Para a RM Corporation E a gente quer mais Um gerente de logística Certo Cara Olha o que a gente Está contratando De funcionário Cara Vamos lá Levar tudo para dentro Essas coisas aqui Agora Vai lá Vem aqui O primeiro armário A gente te encheu Vamos para o segundo Aqui Tem mais duas Luz já Enchemos dois armários Tanta coisa Que a gente está Trazendo para cá E tem mais caixa Para trazer ali Lembrando que eu não Trouxe refrigerante Galera Eu vou precisar Fazer aquele corte No vídeo aqui Depois eu vou ali No No warehouse Também tem muita coisa A ver Então vamos Por etapas aqui Para vocês não ficarem Tão entediados Salve galera Parece que é no mesmo lugar Mas eu prometo Que não é Eu fui já no meu estoque Trouxe refrigerante Para cá Vou até mostrar Para vocês Então aqui A gente já tem estoques Bem mais tranquilos De tudo Está mais em casa Eu visitei o warehouse Então quando fui pegar O refrigerante Eu vi que tem espaço Lá Para a gente fazer A logística De começar a vender Flores Lá também Caras Opa Não é Lá no outro Então vou ter que ir lá Vamos pegar o carro Para lá Acho que dá tempo Fazer ainda hoje Lá Por quê? Porque é um produto a mais Vamos até Inclusive ver aqui no Bisma No Marketing Inside A gente está Em Garra Indistrict A demanda que a gente tem aqui Eu quero ver de Flores caras Flor cara 50% Inclusive É mais que flor barata Cara Não é a mesma coisa Então peraí Quanto que eu estou vendendo De Flor 7% É mais presente Mesmo Mas eu vou colocar Sabe Eu acho que não custa nada A gente ter um produto a mais Ali Vamos lá Opa 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 Nossa antiga casa Vamos lá Vamos comprar então Dois mostruários Para flores caras Tá É desse aqui Tá Vamos pegar o carrinho Talvez Eu vou pegar mais uma Prateleira de estoque Por precaução Eu não lembro se precisa Mas pelo sim Pelo não É um produto a mais Vai ficar no estoque Lá Acho que seria interessante Pegamos aqui Isso aqui vai para a loja De presentes Então Vamos lá Vamos deixar Esse cara aqui mesmo Ó Recebi uma mensagem Essas mensagens Eu estou vendo O que é sempre Tá Esse cara aqui É um candidato A gente já contratou Um cara de limpeza 36 em tempo total Vou contratar ele Apesar de que é o seguinte Cara O Naomi Se eu não me engano Ele ainda é um cara Ah não Já é um cara Da Hermifashion Tá certo Então a gente já vai Gerenciar a agenda dele Vai jogar aqui O Naomi para cá Tá Eu sempre reduzo A carga horária Da Naomi aqui Para ficar também Mais perto dos outros Não sei por que Que se coloca No mesmo horário Ele fica acima de 50 Tá Não entendi Essa matemática Dos caras Tá Então Vamos vir aqui Vamos pegar Tudo que a gente precisa Aqui E daí A gente vai configurar A logística Opa Vai configurar A logística Para cá Vamos arrumar Um pouquinho Aqui Também A pateleira Até tinha Então vamos Guardar essa pateleira Para outro lugar Que precise Vamos pegar Não não Um pacota Deixa aqui A gente vai colocar Aqui Uma pateleira De flor Aqui E uma pateleira De flor Aqui Tá Assim a gente Pega Aqui Pega Aqui Aqui A gente vai Colocar Com flor Cara E aí Ele vai Começar A alarmar Que a gente Não tem Esse produto Aqui Tá Vamos aproveitar Inclusive Já que eu estou Mexendo Na Presentes Aqui Os preços Tá 3,3,5 Aqui 20,21 22 Tá Presente barato É o que mais vende Presente caro 48,50 Se for barato É aqui 41 Vai ser Tá Então A gente vai mudar Aqui o esquema Da entrega Para cá A gente vai vir Aqui no Waterhouse Gerente de Logística O destino 2 RMFest Destino 1 É loja de presentes A gente também Vai mandar Aqui 600 Presentes Baratos Presente caro Perdão E 400 Flores Caras Vai ser Essa Lógica De entrega Aqui A partir De amanhã Tá Vamos ficar Com essa Prateleira Aqui Vamos levar Com a gente Talvez A gente Vai colocar Ela Seguir Aqui Agora Uma Motorista Motorista De entrega A gente Vai contratar O candidato Já vamos Clicar Aqui nos Funcionários Vamos Gerenciar Agenda Aqui Vinculamos Você Aqui Tá vendo A gente Já está Por essa Parte Apto Atender Vamos ver Se consigo Ir na loja De imóveis Aqui ainda Eu quero Comprar o cara Agora Para a gente Ter o segundo Cara De logística Lá Né Cara Que tinha Movimentado A gente Tá tendo Aqui Não Aqui Não precisa Pegar nada Vamos lá É a mesa E o computador Só A gente Já tem Vamos ter Que pegar Uma plantinha Também Tá A gente Já tem A cadeira Cretinha Num canto Sobrando Lá Vocês Devem Lembrar Disso A não Sei que O cara Também Queira Cadeira Stomp Não sei Das quantas Ó Tá Aqui O computador A mesa Aqui é certinho A mesa Computador Planta Vambora 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 Beleza Hoje Apesar De grandes Investimentos A gente Não fez Grandes Loucuras Não Tá Talvez A gente Vai mexer Muito Mais Aqui Pra tentar Consertar O negócio A loja De programação Lá Não Vingou Mas Também O primeiro Escritório De advocacia Nosso Não vingou A gente Só vingou No segundo Talvez Sei lá A gente Tem que dar Uma estudada De caso Melhor Aí Os dois Tem espaço Pra crescer Ainda Tá Então Vamos lá Agora Vou virar Uma quadra Pra cá Quase Rapaz Do céu Tô ficando Bom Na boleia Aqui Eu vou ter que pedir Um táxi Vou embora Não vai ter como Eu nem Pegar as coisas Aqui O carrinho de carga A mesa O computador E a planta Não vai sair Dali Nem por decreto Esse carro Agora Tá Então Aqui tem que ser Aqui na frente Não tem mais Outra alternativa Tá Vou colocar Aqui a mesa Do cara Bem aqui O computador Aqui no meio A mesa A planta E a cadeira Aqui a gente Coloca Feito Tá ali a mesa Do novo cara Vamos tentar Levar esse carro Pra casa Agora Nossa Que isso Cara Tem que gostar Muito de baliz Fazer um negócio Desse Feito Deixa o carro aqui Vamos pra casa Tá bom por hoje Já 8 da noite Que a gente fez Muita coisa E dessa forma Meus queridos Eu encerro Mais o episódio Com vocês Progredimos bastante A gente fez Muitas contratações Muita decoração E loja Inclusive ampliamos Alguns negócios Loja de presentes Por exemplo Agora Ela vai ser atendida Pela logística A gente não vai ter mais Que alimentar ela E com produtos novos Que a gente não estava Tendo ali Como por exemplo A flor cara E tudo mais E tem muita coisa E tem muita coisa legal Para fazer aqui Agora Eu me empolguei Bastante com isso aqui Amanhã Vamos terminar Essas coisas Que estão faltando aqui Destaque de hoje Com certeza É para o aumento De funcionários Que a gente teve E tudo mais Um abraço a todos E até nosso próximo encontro Por aqui Até E até o próximo encontro